Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou colocar um vídeo especial que é uma aula, que é a minha Masterclass de Mesopotâmia. É uma aula que eu dei na ocupação da Fali, há mais ou menos uns dois anos atrás, falando um pouco sobre literatura da Mesopotâmia. Então, você que gosta de literatura da Mesopotâmia, fala aí que você vai curtir muito. Um beijo no coração de vocês. Como normalmente, mesmo dentro das pessoas do departamento de clássicas, ninguém conhece literatura da Mesopotâmia, eu estou partindo do pressuposto que a esmagadora maioria de vocês tenha um conhecimento muito superficial sobre a literatura da Mesopotâmia. Então, a minha ideia é fazer um apanhado bem geral, bem por cima, para que vocês tenham uma breve noção do que tem, do que não tem, de onde que é, de onde fica, por que, como. E também eu estou querendo falar de dois temas mais especificamente, que um é o tema do meu doutorado, que é o Atrahasis, e algumas ligações do Atrahasis. E um outro que eu acho que é um tema legal, que é de demônios, porque todo mundo adora demônios. Então, o termo demônios é horrível para a entidade que eu estou usando, e eu jamais deveria usar o termo demônios, mas, assim, eu vou falar um pouco de Humbaba barra Hualwa, um é o nome dele em Akkad, o outro é o nome dele em Sumé, que é uma apresentação que eu já fiz no Congresso da Sbets, e alguém aqui é de clássicas e esteve no Congresso da Sbets, Eu peço desculpa pelos últimos 20 minutos, que vão ser uma repetição de algo que vocês já viram antes, mas eu tentei trazer um enfoque um pouco diferente. E a ideia também é apresentar um pouco da iconografia que era produzida por aqueles povos, porque eu acho que é muito importante a gente ligar a literatura para a produção material que ela estava inserida, e a gente tem que entender o contexto aonde isso se dá, porque é um contexto aonde a gente não tem divisões clássicas que nós vamos ter depois. Normalmente, quando a gente estuda na faculdade, a gente estuda de Grécia para frente, tá? Então, assim, tem vários termos, tem várias formas, tem várias funções sociais que a gente está habituado a ver que, na verdade, elas não eram exatamente dessa forma para esses povos que fizeram essa produção. Eles estão ali ligeiramente anteriores, tá? A época que eu vou falar, eu vou falar principalmente do período do Antigo Babimônico, que é a língua que eu sei bem, que eu estudo, mas o Acádio, enquanto língua, ele foi língua franca nessa região por mais de 15 séculos. Você começa a ter os primeiros dias em Acádio, mais ou menos, em 2200, 2300 a.C., e ele cai em desuso mais ou menos no século VIII a.C. Então, eu vou fazer uma parte também sobre a parte linguística, que eu acho que é importante, eu acho que é interessante, principalmente para os alunos daqui. Bafari, você passa aí para mim, por favor. Então tá, Mesopotâmia é muito incomodo. O que diabos é Mesopotâmia? Por que nós estamos falando da Mesopotâmia? Como que nós vamos falar da Mesopotâmia? O nome Mesopotâmia, se Mesopotâmia fosse a cidade do Rio de Janeiro, ela seria entre rios. A Mesopotâmia é literalmente entre rios. Mesos, Potamus, Potamus, entre rios. Quais são os rios que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso querido... Se eu passar na frente fica mais difícil, né? Do Tigre e do Eufrates. Por que esses dois rios são tão importantes? E eu vou me permitir dar uma aula de bicheiro enquanto eu fumo. Esses dois rios são tão importantes porque a civilização que ali vai ser ensejada, ela só vai conseguir se estabelecer enquanto civilização, né? No Faldado do Bronze, por causa da engenharia hidráulica ligada a esses rios. Então, eu sou historiador de informação e abandonei a história para fugir para ler isso, porque é mais legal. Vou me permitir ser um pouco historiador aqui. O que acontece é que, antes de eu conseguir desviar o curso dos rios para algumas planícias aluviais, onde eu conseguisse manter uma produção constante que permitisse o desenvolvimento de comunidades maiores, e esses povos eram todos povos seminômados. Isso significa que, na época que eu estou falando, todos os povos que habitavam abandonaram o seminomadismo e viviam em cidades? Não. A grande maioria deles e a grande maioria dos povos que viviam nessa região continuavam sendo povos seminômades, e você tinha conclaves que eram, com muitas aspas, cidades-estados, que foram subindo e surgindo nessa região, uma conquistando a outra, e essa sequência de povos é o que a gente chama de mesopotâmia. Então, assim, mesopotâmia é uma designação geográfica, ela não é uma designação linguística, ela não é uma designação de um povo. Não existia o povo mesopotâmico. Se vocês for jogar Age of Empires, o novo, me disseram, eu ainda não joguei porque estava brincado na mainstream, que você tem a civilização, acho que, mesopotâmica, e o chefe é Gilgamesh. Isso é completamente surreal, assim, isso não existia. existia, porque tinha vários e vários povos nessa região, com línguas de matriz muito diferente. Então, eu vou entrar um pouco mais para frente na linguística, mas só para a gente ter uma noção, a gente tinha línguas do afrasiático, a gente tinha línguas do indo-europeu, e a gente tem o sumério, ou sumeriano, da forma que vocês forem mais puristas e portugueses sumerianos, que é basicamente igual o basco. É uma língua que chega de lugar nenhum e vai estar a lugar algum. Não existe nenhuma outra língua que você consiga colocar no tronco junto com o sumério. Rezam algumas pesquisas, que principalmente estão acontecendo na Ásia, lá no leste asiático e na Oceania, que existem algumas línguas que são hoje faladas nas Filipinas e nas regiões da Micronésia, e seriam de posse que provavelmente vieram da Mesopotâmia. Mas ainda não existe um consenso científico geral sobre isso, então a gente ainda continua deixando o sumério bem afastado. O que acontece é que os resquícios materiais que ficam nesse cuneiforme, ele serviu tanto às línguas do tronco afrasiático, do semite oriental principalmente, como também à língua do tronco indo-europeu. Então a gente tem o Itita, que é uma língua da época, que era uma língua indo-europeia. Então o cuneiforme é um sistema de escrita que perpassa esses diversos troncos de línguas diferentes, que é bastante interessante, você pode passar um pouco mais para frente. para mim. Gente, se vocês tiverem nunca, tiver qualquer coisa, levanta a mão, me interrompe e fala. Ok, o cuneiforme e a sua evolução, o sumério, é isso que basicamente eu estou falando aqui. O cuneiforme, quando ele surge no sumério, ele basicamente tem logogramas e determinantes, ou determinativos. Como que isso funciona? A ideia do logograma é que ele passe ou uma palavra, ou uma ideia, ou às vezes até uma frase. Então assim, ele passa um conceito. Se esse conceito vai ter uma palavra só, se esse conceito vai ser uma frase, se esse conceito vai ser uma divindade, se esse conceito vai ser uma expressão popular, isso vai e isso acontece. Então você tinha isso, e você tinha os determinativos. Qual é a função dos determinativos? Eu tenho um conceito, por exemplo, sol. Aí eu tenho o conceito sol com o determinativo mulher. Então eu estou falando de uma deusa solar feminina, se eu estou na cidade tal. Esse fulano vai ter uma cidade de conversa e tal. É assim mais ou menos que os determinantes funcionam. Então apresenta assim, eu tenho casa, eu tenho um logograma de casa, e eu tenho um determinante de Deus. A casa de Deus é o templo, é o ziguraf. Então ali é o ziguraf. Então assim, no sumério é assim que vai funcionar a escrita do sumério. Eu não vou entrar em detalhes da escrita do sumério, porque a escrita do sumério varia muitíssimo em um período muito curto. O sumério, só a escrita do desce é muito foda, é muito foda. O sumério é uma língua que ela evolui muito rapidamente e morre tão rápido que ela nasce. Rapidamente o sumério vai ser substituído pelo acádio, enquanto língua franca e língua literária dessa região. Todo mundo entende o conceito de língua franca quando eu uso o conceito de língua franca? Para quem não sabe o que é o conceito de língua franca, língua franca é como se fosse a língua diplomática. Então por que a gente tem tanta facilidade às vezes de recompor essa língua? Porque essa língua era usada em tratados diplomáticos de todos os povos da região, era usada em gestas de reis de todos os povos da região. O termo gesta é um termo perto, um termo medieval, mas nas histórias dos reis de toda a região. E esses tratados normalmente eram bilíngues ou trilíngues. Então quando você vai e recompor essa língua, você tinha um tratado em itíter e acadiano. Por exemplo, se os itítas fossem fazer um tratado com algum povo, alguma etnia caldeia qualquer, você ia ter isso lá para o século VIII, você ia ter isso em aramaico, em acadio e em itíter. Eles colocavam a língua franca como a língua do meio, que servisse a todos, e escreviam cada uma sua versão, a sua própria língua. Então isso permite para a gente a reconstrução da língua. A evolução do cuneiforme, então você tem o sumer, que é essa língua separada, e eles entram no cuneiforme semítico oriental. O cuneiforme semítico oriental, ele passa a ser uma língua dez vezes mais complexa, impossível de trabalhar, e apaixonante para aqueles que trabalham com ela. Por quê? Porque se eu tinha só logogramas no sumério, eu passo a ter fonogramas, mais os logogramas, mais os determinantes, e eu passo a ter homofonia e polifonia. Por quê? O semítico, o acadio é uma língua do semítico oriental. O semítico oriental morreu, e hoje em dia a gente tem só o semítico ocidental com línguas vivas. Vocês conhecem muito bem as línguas vivas do semítico ocidental. Então, árabe, é tudo língua do semítico ocidental. O semítico oriental morreu, ele morre na antiguidade. No semítico oriental, a pronúncia das palavras é muito diferente da pronúncia do suméptico. Você tem aspiração constante do semítico oriental, você tem várias coisas que você não tinha. Então, assim, é muito mais complexo a forma língua do semítico oriental do que do suméptico. Então, por exemplo, assim, Gilgamesh, que é o homem mais conhecido de toda a região. Em sumério, ele não se chama Gilgamesh. Ele se chama Bilgamesh. Então, assim, você vê a diferença da língua. Você não tem aspiração no sumério. Quando os acadios tomam o poder regionalmente, e isso acontece mais ou menos entre o século XXI e o século XX, antes de Cristo, vai permanecer. Com algumas ressalvas até o século XVIII e XVII, a língua continua depois. Eles adaptam o sistema de escrita cuneiforme para a língua deles, que é uma língua do semítico oriental. Como que eles fazem para isso? Eles pegam algumas coisas que são muito marcantes da língua suméria. Por exemplo, assim, imagina os estrangeirismos que a gente usa. Inglicismos, galicismos em geral. É como se todos esses estrangeirismos que são os mais marcantes da língua fossem continuar sendo escritos em francês e em inglês e o resto da língua fosse ser quebrada foneticamente. Então, eles usam alguns logogramas do sumério, do sumeriano, para as coisas principais. Então, assim, o determinativo de Deus continua sendo, o determinativo de cidade continua sendo, o de rei continua sendo, o de rio continua sendo, o de dilúvio continua sendo. E eles adaptam a linguagem normal deles de forma fonética. Como que eles adaptam? É um silabalho. Você tem basicamente 72 sílabas para um conjunto de 580 signos. Então, você tem vários signos que significam a mesma coisa e várias sílabas que são pronunciadas da mesma forma. Então, você tem tanto homofonia quanto polifonia dentro dessa língua, mais um silabalho adaptado, mais os logogramas que vêm do sumério, mais os determinantes que ora vêm do sumério e ora são criados pelo próprio acádio. Então, traduzido acádio é bastante complexo. Você tem que entender que um mesmo símbolo, às vezes, ele pode ter quatro ou cinco transliterações fonéticas diferentes e quatro ou cinco símbolos diferentes podem ter a mesma transliteração fonética. Então, como que você vê isso? Você vê isso por contexto. A reconstrução dessa língua é um trabalho escuro. Ele começa em 1876 com a publicação do Dilúvio Caldeu pelo Museu Britânico, que é a primeira história do Dilúvio, que é um pedaço do Atrahasis, que é o livro que eu estudo no meu doutorado. É muito fácil para a gente entender que o esquimó tem 15 palavras diferentes para falar de gelo e que, quando a gente traduz todas por gelo, nós estamos cometendo um crime contra a língua daquele povo. Da mesma forma, é o pessoal dessa região com chuva, vento, dilúvio e qualquer outro tipo de fenômeno meteorológico que aconteça entre o céu e a terra. Então, assim, é impressionante a gama de possibilidades de compreensão que a gente tem dentro de palavras que, para a gente, são muito simples. Se eu falo dilúvio, todo mundo entende. O Agubu do Akkad, ou o Agubu no original sumério, ele tem uma... ele é muito polissêmico, ele representa muita coisa, tem várias pequenas variações. Uma outra coisa que eu quero falar do sumeriano, deixa eu mostrar meu cigarro, deixa eu mostrar que muitos linguistas consideram o sumeriano como uma banana sprata. Alguém aqui já ouviu a tese do banana sprata, das línguas banana, a ideia das línguas banana é que línguas ditas, primitivas, línguas primordias, línguas muito antigas, elas tinham uma tendência à repetição de sílabas para coisas que eram muito simbólicas. Ou seja, antes daquelas línguas serem totalmente estruturadas num sistema escrito, existiam diversas vertentes dialetais locais, e essas vertentes dialetais locais teriam coisas em comum. Essas coisas em comum seriam as coisas que seriam mais representativas para aquele povo, suas divindades, seus grandes lugares geográficos, suas grandes formas políticas e coisas assim. Essas línguas que são as grandes spratas, isso repete. Então, quando você vai no sumeriano, você vai ver o nome dos deuses, dos demônios, dos locais, isso se repete. Então, assim, Inanna, Abubu, Huawá, eles têm toda essa questão da repetição. Que isso é comum ao sumério e é comum a algumas outras línguas também datadas mais ou menos dessa época, do final do terceiro milênios de Cristo, que leva a estratégia de um linguista russo da Banó Escarpia. O cuneiforme no índio europeu. Quando o cuneiforme chega para os povos hititas, você tem uma terceira adaptação do cuneiforme. Então, você tinha o cuneiforme original, dos sumerianos, que era só os logogramas, você vai para ter o cuneiforme acadio. E a gente fala acadio assim, ele tem várias pequenas vertentes regionais, e o próprio acadio ao longo do tempo, ele muda muito. Então, assim, para quem aqui faz formação em letras em inglês, se eu for ler Tchossi, é muito diferente de eu ouvir o Eminem. Então, assim, é a mesma coisa com o acadio. Então, eu tenho o paleobabilônico, o próprio babilônico, que vai mais ou menos do século XX a.C. até o XVII, XVI. Eu tenho o médio babilônico, eu tenho o neobabilônico e depois, lá para o século VIII, eu vou ter o assírio. O assírio já vai ser uma outra língua, ele já vai começar a receber a influência fenícia, ele já vai ter um alfabeto igual o nosso, ele deixa de ser um sulabário, e você tem toda essa evolução dentro do acadio, que é chamado tradicionalmente também de babilônico. Chamar ele de babilônico não é tão correto quanto chamar ele de acadio, porque a babilônia vem depois, a língua vem antes. Então, assim, ele era chamado de babilônico porque, quando, no século XIX, foram publicados os primeiros estudos a respeito, e eles foram publicados porque teve todo o hype na Europa de arqueologia por causa da decifração do cópita e do hierárquico, no egípcio, e isso meio que gerou uma guerrinha, entre aspas, entre a França e a Inglaterra, para ver quem conseguia produzir o melhor conhecimento e, entre as, não, isso não é entre as, e roubar as melhores coisas da região. Então, teve toda uma corrida na região onde hoje é a Turquia, o Irã e o Iraque para cooptar e levar para a Europa essas relíquias arqueológicas de outros povos, uma vez que se descobriu muito rapidamente que relíquias da antiguidade valiam dinheiro para caralho e toda a burguesia adorava ter elas em casa. Então, teve toda uma predação gigantesca em cima deles, tanto que, hoje em dia, se você precisa de estudar isso, é muito mais provável para você achar isso no Louvre ou no Museu de Londres do que você achar isso no Museu da Turquia no Irã ou no Iraque. Então, assim, isso foi literalmente furtado porque as formações até, eu vou ter que falar um pouco de autoridade. As formações aqui, eu posso falar sobre isso, por que isso se conservou? Vamos pensar, o meio material de escrever isso é adobe, isso é barro, são tábuas de argila cozidas. Por que isso se conserva por 5 mil anos? Por que isso se conserva com 3.500 anos? Porque o lugar é ridiculamente seco e não chove. Tá? Então, aquilo ali fica. O que aconteceu foi que com o tempo, onde eram essas construções da antiguidade, foi tendo sedimentação e tinham pequenas colinas aonde aquelas construções foram sendo escondidas por essas pequenas colinas de vegetação rasteira. tem um cara que foi consul da Inglaterra primeiro em foi primeiro na Turquia, depois ele foi entrando, depois ele foi até no Irã, que ele conversando um dia com o local, ele tinha uma fascinação por línguas, ele aprendeu turco, ele começou a conversar com o local, ele estava passeando nos campos e ele viu uma colina diferente, ele falou assim, pô, essa colina não parece que foi, que é uma coisa natural, parece que é uma coisa feita pelo homem, que porra é essa? Ah não, isso é um TEL, ah mesmo, o que é um TEL? Não, TEL a gente sabe que civilizações antigas estão ali embaixo, ele, oi, desculpa, o que? Não, é isso, as civilizações muito antigas estão enterradas ali embaixo, ele, ah, que interessante, deixa eu ir ali rapidasco pedir uma permissão de escavação no governo local e eu volto de madrugada, e foi assim que isso tudo foi descoderto. Inclusive, as técnicas da época não eram exatamente as mais primorosas, então isso chega na Inglaterra e depois isso chega em França, em caixetas totalmente quebradas, então assim, eles não tinham a menor preocupação, quem estava descendo a picareta no TEL, de ir com a espátula tranquilinho para tirar a tábua inteira, então assim, até hoje você tem no Museu Britânico de Londres mais ou menos uns, eu vou chutar por baixo uns 5 mil a 10 mil craters, gigantescos, assim, de pedrinhas quebradas que são todos os pedaços do livro que eu não tenho, então eles estão lá esperando alguém com muita paciência e dedicação e traduzindo aos pedaços e recompondo um ao outro. Mas isso começou a ser decifrado exatamente por sua língua franca, via Itita, que foi decifrado antes, e a partir do final do século XIX você começou a ter as primeiras publicações e as coisas foram evoluindo. papo segundo, por favor, aqui eu vou falar um pouco dos topói literários diferentes que a gente tem na literatura da região. Primeiro falando sobre a forma material, as duas grandes formas materiais que a gente tem de preservação disso são as tabuinhas e as inscrições, tanto as inscrições reais quanto as inscrições em templos, em grandes locais. Os templos locais eles eram ricamente ornados não apenas de figuras, figuras motivas, grandes estátuas e coisas com gêneros, mas também de inscrições. Então, boa parte das coisas que a gente tem a gente tem de paredes desses templos de sobrar. As outras são as próprias tabuinhas. A primeira vez que a gente vai ter na região um esforço de fato concatenado para se juntar as coisas numa biblioteca gigantesca que fala assim vamos pegar todo o conhecimento escrito que a gente tem na região toda e colocar num lugar só vai ser com a Surbanipal no século XII antes de Cristo que a gente tem a tradicionalíssima biblioteca de a Surbanipal que foi o Teo Amarna que Teo era o nome dessa poleninha Amarna era o lugar onde foi encontrado que lá no Teo Amarna na biblioteca de a Surbanipal foram achadas mais ou menos nove mil tabuinhas organizadas cada um com o seu nome essa parte se tiver alguém aqui que faz biblioteconomia é fascinante a forma como eles de fato arquivavam isso no final de cada um da sua tabuinha você tinha um colofão no colofão tinha por exemplo assim o nome do livro para eles a gente dá o nome do livro pelo personagem ou a gente dá o nome do livro por um motivo comercial qualquer eu vou escrever um livro eu escolho um nome que eu acho que vai ser mais impactante eu não tenho mercado literário nessa época as pessoas que escrevem são o auge dessa sociedade assim a nata da sociedade só que é literária você não vai chegar a ter por algumas escritagens que são muito difíceis de calcular mas assim você vai calcular entre 3 a 5% das pessoas letradas na sociedade o que é até ruim você tem que pensar que mesmo as pessoas da classe aristocrática dominante dessa sociedade não tinham necessidade nenhuma de ler a não ser que elas tivessem ligadas a algumas funções de culto e pena e é uma época em que o escriba o matemático o exorcista e o médico eram a mesma pessoa então você não tem minha rapaziada não tem necessidade nenhuma de nomear os livros os livros eram nomeados pelas suas primeiras palavras então o que a gente chama de o mito de Gilgamesh a hipopéia de Gilgamesh o poema de Gilgamesh tinha dois nomes diferentes de acordo com a versão que ele era dado ele teve duas versões muito grandes só para se verificar a primeira ela foi escrita por volta do século XVIII antes de Cristo que tinha tido com a demônia ela é uma versão menor de livro ela não tem tudo que é a versão que hoje em dia se você for comprar um clássico Spenguin aqueles pocketbook para ler um Gilgamesh numa tradução decente em inglês por um presparato você vai ler a versão do século XII com algumas adaptações essa primeira versão era chamada ele o abismo viu xanak bainuru e era porque a primeira frase do negócio era ele o abismo viu xanak bainuru xanak bainuru e aí vai então os nomes eram dados dessa forma mesma coisa o Atrahazes por que a gente chama Atrahazes de Atrahazes Atrahazes significa o super sábio Atrahazes é o personagem principal Atrahazes é o Gilgamesh do Atrahazes o Atrahazes também não chama Atrahazes ele chama Inúmenu a Wilu enquanto os deuses como os homens eram então assim os colofões dessa biblioteca de Assurbanipal eles eram completamente organizados no final vinha tabuinha número de 7 de Inúmenu a Wilu de Atrahazes escrita pelo escriba fulano para o rei Assurbanipal na data X então assim por isso que essa biblioteca é uma mão na roda para todo mundo porque ela veio organizada e ela foi achada relativamente intacta a gente tem que pensar que é picareta contra um monte do chão então assim é óbvio que não acha as coisas quando eu falo relativamente intacta eu vou dar um exemplo o meu livro o Atrahazes ele é o livro que hoje em dia tem a maior parte do livro de toda a literatura dessa época mas foi mais ou menos 70% nós temos 68% do livro então você está lá no meio do livro está acontecendo uma coisa super importante então enviou para o super sábio e espaço de 235 colunas machado espaço de 235 colunas e colher outro capítulo então assim isso é super comum no literatura da época a gente vai ler hoje em dia a gente compra um livro numa edição bonitinha tem história a história parece fazer sentido porque finalmente quando tem essas reticências a não ser que seja uma edição crítica ninguém coloca ninguém vai colocar tipo assim o cara vai completar até o final da frase que vai começar lá depois e acha que é um recurso correcto não é às vezes você não tem duas pábulas inteiras de um é de cinco tá certo então assim isso é o mais comum de acontecer quais eram as formas mais comuns em que essa literatura era apresentada a gente tem que pensar que todas essas classificações são classificações nossas não são classificações dele sabe você não entrava no google.com barra suméria e achava essas classificações em literatura sumeriana então assim você tem os épicos históricos e mitos fundacionais entre afro porque tanto épico quanto mito a gente está falando de greve não estamos falando do sumério mas assim você tem as histórias que em tese seriam históricas de reis fundadores do passado um exemplo Gilgamesh a história de Gilgamesh é histórica até certo ponto sim até certo ponto não o que acontece o personagem Gilgamesh ele permeia todo o etos dessa época inteira então você vai ter um ciclo sumério de Gilgamesh como eu disse há pouco tempo atrás e você vai ter um ciclo acádio babilônico de Gilgamesh em tese você tem um documento que é entre aspas de novo um documento histórico que é uma lista de reis da Suméria até Shurupac que são os reis da Suméria antes do dilúvio Gilgamesh seria o último rei antes do dilúvio Gilgamesh no caso então em tese existiu de acordo com todas aquelas listas um rei chamado Gilgamesh ou chamado de Gilgamesh depois posteriormente pelos falantes de Acádio que de fato existiu agora ele tinha um tamanho inumano ele combatia o demônio da Floresta de Seia desse tipo de coisa não e a segunda coisa é que a gente tem um uso político da obra então quando eu pego por exemplo a recensão do século XII que é a recensão clássica que ela é muito maior um o que ela faz ela pega o ciclo sumério de Gilgamesh que são seis histórias diferentes e insere elas todas nesse mito nesse poema principal então ela cria um corpus único para algo que era toda uma literatura sobre aquele rei você tinha vários casos diferentes daquele rei eles fossem inseridos ali o caso por exemplo da morte dele que era só um caso meio patético eles não inseram Enkido que é seu amado amigo e amante ele é inserido com uma função completamente diferente na literatura acárida do que ele tinha no ciclo sumeriano no ciclo sumeriano Gilgamesh é um rei citadinho ele valoriza os valores da cidade é exatamente um embate de cidade e campo naquele momento que é um momento de transição e o Enkido na verdade seria o seu servo um homem da corte já na na recensão babilônica a gente tem exatamente o contrário o Enkido representa as forças da natureza e ele vai ser civilizado por Shabintu Shamrat essa é uma parte que eu acho interessantíssima e muito simbólica de por que que a literatura mesopotâmia é tão mais legal que a literatura da Grécia desculpa mas e por que que tipo o Mesopotâmia na veia e a Grécia e Roma na cadeia que é exatamente isso como que funciona o processo civilizatório de Enkido o pessoal da época era um pessoal tão legal que quando eles duplicaram a sua capacidade de colheita eles diminuíram a metade a sua capacidade de trabalho eles duplicaram a colheita agora em vez de cada ramo em vez de gerar dois brotos gera quatro então nós vamos trabalhar metade e vai continuar gerando dois todo mundo continua comendo e a gente descansa mais essa era a mentalidade daquele povo eles viam o valor da vida exatamente no que a vida tem de melhor eles viam o trabalho como uma necessidade de manutenção que deveria ser aplacada de todas as formas possíveis inclusive quando eles dobram a sua capacidade de colheita eles criam um segundo ano novo e partem o ano deles no meio eles terem duas festas de virada de ano melhor povo novo charinto chamra é um nome muito simbólico charinto é um tipo de prostituta ritual e quando eu uso o termo prostituta não é o termo prostituta na nossa concepção adirana as prostitutas e não existe outra palavra para a gente traduzir isso mas sim as sacerdotisas e heráticas que transavam por dinheiro elas eram elas tinham uma função fulcral nessa sociedade elas eram completamente respeitadas e elas eram completamente necessárias para a sociedade porque elas tinham um papel civilizador na sociedade um homem era considerado apto para se tornar um homem naquela sociedade uma mulher era considerada apto para se tornar uma mulher a partir desse processo civilizatório que era transar para caralho o bebê e comer tom então quando o Enkido vai ser civilizado ele passa sete dias e sete noites com essa prostituta ritual cujo nome é prostituta prostituta basicamente Harindoshan é um tipo de uma sacerdotisa ligada ao sexo e outro tipo de alta sacerdotisa ligada ao sexo ela é alta sacerdotisa alta sacerdotisa isso é um nome próprio para ela na história e ela vai civilizar Enkido Enkido vivia nos campos e disse que Enkido dormia com as gazelas veja Enkido transava com cavalos Enkido era o nosso calíbula da época ela vai até o campo para civilizá-lo porque ele era visto como uma força que podia ser colocada para e passo a vir o gamete então para civilizado ela dá um chá de pepeca de sete dias na hora que eles terminam de fazer amor ela vira para ele e fala agora eu te darei pão e cerveja na hora que ele passa mais três dias comendo e bebendo agora você é civilizado agora nós somos nós agora você pode entrar dentro da cidade então tem todo esse processo civilizatório que é dado através da prostituição ritual e a gente tem que entender isso para entender esse povo e era um povo dez vezes mais aberto do que o nosso eu nem ia entrar nisso aqui não mas eu vou entrar existem vários estudos de teoria queer que trabalham com o casal Gilgamesh em queiro desculpa fala não te tive da autos de Harinto Shamhat eu escrevo para você daqui a pouco é tá eu estava falando da teoria queer tem vários estudos de teoria queer sobre o casal em queiro Gilgamesh tá tudo nos leva a crer que de fato eles eram mais do que amigos mais do que combatentes eles eram um casal inclusive o luto de Gilgamesh quando da morte do Enkido ele literalmente fala que ele chora a morte do seu melhor amigo como choraria uma viúva a do seu marido tá então assim você tem uma abertura muito maior ali isso e sequer na época era um mote de discussão isso vira um mote de discussão na nossa sociedade tá então assim tem algumas coisas da sociedade que eu acho que são interessantes de chamar então você tem esse tipo por exemplo de história histórica né histórica que seria Gilgamesh você tem mitos fundacionais o que são os mitos fundacionais são as grandes cosmogonias desse povo são como diabos o nosso mundo veio a ser o nosso mundo o que aconteceu antes dos homens habitarem a terra como que os deuses se relacionavam entre si você tem todo um tipo de literatura que é sobre esses mitos cosmogonicos o Atrahasis que é uma história do dilúvio ele é também um mito cosmogônico ele e o Enumeliche tá os dois falam da formação cosmogônica desse mundo dos seus deuses e da sociedade só para vocês terem uma pequena ideia que eu acho fascinante da sociedade é o seguinte os homens eles são forçados a trabalhar para os deuses porque os deuses não gostam de trabalhar tá o que que os deuses criam os homens os deuses tinham os primeiros deuses que eram os anonáx quem dizer historitino conhece muito bem que são os alienígenas do passado e tinha uma segunda geração de deuses que eram os igigui os igigui eles trabalhavam para os anonáx os anonáx ficavam em funções rituais em funções políticas enquanto os igigui cada igigu ficava na função do labor um belo dia os igigui como um todo cansam de trabalhar falam não não trabalhavam não e falam de mim e aí eles decidem os anonáx mataram um igigui e com o sangue dele e o barro olha se vocês já ouviram essa história antes em algum outro lugar com o sangue deles e o barro eles criam os homens para que os homens trabalhem só que os homens começam a se reproduzir muito e eles começam a fazer muito barulho à noite e os deuses dormem no céu que é de feio de água é um detalhe tem carro do céu não é céu mas eles dormem em cima dos homens e está fazendo muito barulho e o sono dos deuses é perturbado então os deuses decidem mandar um dilúvio para diminuir o número de homens para que eles façam menos barulho e eles possam dormir em paz na hora de mandar esse dilúvio um dos deuses não acha isso uma ideia tão boa e ele desce e tem uma assembleia dos deuses eles falam assim olha nenhum dos deuses pode avisar os homens que isso vai ter não está certo hein ninguém pode ele falou tá então não pode avisar os homens não os homens não podem avisar aí beleza aí ele vai e desce chega na casa do super sábio e fala oi super sábio aqui é o deus então eu não vim te avisar não eu vou trocar uma ideia com a sua porta porta vai ter um dilúvio vai ter um dilúvio vai matar todo mundo porta porta se eu fosse você porta eu construía um barco e ficava dentro desse barco com minha família com alguns animais já ouviram a história e basicamente é isso então assim existe o aviso dos deuses e é assim que o super sábio se salve o super sábio se chama Utanapistin Ruku né que é um nome super comum na Suméia os deusé da Suméia não tô brincando é um nome super comum Utanapistin é nome Ruku é um apelido Ruku é o ou muito distante por que ele é muito distante? porque ele saiu navegando e nunca mais voltou ele alcança a imortalidade é essa imortalidade que Gilgamesh vai buscar depois da morte de Inquido porque quando Inquido morre ele percebe que ele Gilgamesh também vai morrer então Gilgamesh acaba encontrando com esse super sábio que é o mesmo cara lá da outra raça só que aí a gente pega Utanapistin o diminutivo disso é Napistin e o diminutivo de Napistin é Naish Naish pra quem é bom entendedor de Aramaico não tem que continuar suponho que sejam todos pra quem não sou bom entendedor de Aramaico Naish é Noen então a história de Noela vem desde esse ciclo que já está aqui na literatura cálula isso vai lá pra frente lá no negócio porque eu não vou ter nada pra falar aí beleza você tem assumidos fundacionais você tem literatura sapiencial o que que é literatura sapiencial? literatura sapiencial é a filosofia antes da filosofia tá nessa época você não tem filosofia você não tem um filósofo você não tem um conceito de filosofia você não tem gente escrevendo filosofia mas aí tem gente escrevendo literatura sapiencial literatura sapiencial é um grande misto de várias coisas ao mesmo tempo então assim o cara fala um pouco de medicina mas quando ele está falando de medicina na verdade ele está falando de religião então vou te dar um exemplo a primeira receita médica que se tem no mundo é a receita de um poema sumerico é um poema para a dor modente como que o poema funciona eu tinha um poema eu devia ter trazido eu esqueci de trazer que ele é ótimo mas é mais ou menos assim quando o bebê não dorme à noite ele está incomodado pelo espírito de possessão chanipa não sei o que o espírito de possessão chanipa não sei o que ataca o crânio do bebê para aplacar o espírito de possessão chanipa não sei o que você pega uma folha e passa no dente onde estiver branquinho que é onde a raiz está nascendo isso é receita de dor de dente só que ao mesmo tempo isso é uma expulsão igual de um demônio tá então o escritor ele era médico ele era matemático ele era exorcista ele era tudo tá isso é literatura sapiencial você tem hinos lamentações e encantações que são coletâneas que vão surgir principalmente lá para o século 11 10 9 que são quando você tem as primeiras grandes recensões ou seja depois de a sua banipal a galera fala essa ideia de fazer uma biblioteca essa ideia de reunir o conhecimento é ótimo facilita demais a gente tem um lugar onde tem tudo vamos sair andando de templo em templo cada templo tem o seu livro sagrado com as suas intentações com as suas lamentações com as suas recitações vamos compilar isso num grande livro gigante e vamos manter na nossa capital então aí começam essas compilações de hinos e por fim você tem uma literatura científica o que a gente chama hoje de literatura científica são basicamente os tratados sobre administração pública agrimensura engenharia hidráulica matemática e coisas congênitas porque por exemplo para esse povo ficar vivo uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais deixa eu ver quanto tempo que eu tenho para ver estou falando que eu vou falar um tanto de coisa vou falar porra nenhuma tem mais ninguém que eu mas uma das coisas que esse povo faz muito bem é viver de acordo com os ritmos da natureza que o cerca e ali inundação é uma constante então assim o conceito de luz para eles não é inundação o conceito de luz para eles é a tempestade que gera uma inundação que faz com que a água caminhe sobre a terra enquanto a tempestade mantém-se fazendo barulho o dilúvio acaba no exato segundo que a tempestade para de fazer barulho o dilúvio não acaba quando a água volta porque a água ficar em cima da terra onde eles normalmente habitam é algo comum que acontece todo ano então para eles o dilúvio acaba no exato segundo que acabou o barulho porque se acabou o barulho os deuses não estão mais com raiva então essa é a concepção do dilúvio deles beleza essas são as literaturas passam para frente para mim porque tem muita coisa o Atrahasis eu vou falar super rápido hoje eu falei das ligações com o Pentateu da época da questão da figura do Noé da questão da literatura do dilúvio a figura do super sábio esse Ultra na pista em Ropô ele era um cara que decidiu viver numa cabana longe da civilização só que ele tinha todos os conhecimentos daquela civilização ele era um cara mais velho ele já tinha todos os conhecimentos da civilização e foi para longe e ele era visto como uma figura meio que antagônica aos poderosos locais e ele tinha uma ligação com os deuses e é exatamente essa ligação dele com os deuses que vai fazer com que ele se salve desse dilúvio o Abubu e a sua função o Abubu que eu estou falando é exatamente o dilúvio o dilúvio ele tem toda essa função nessa sociedade então assim o dilúvio ele tem uma função que é ao mesmo tempo cosmogônica e escatológica o dilúvio ele traz o fim do mundo e ele traz a renovação do mundo pelo seu fim tá então o dilúvio ele é o S-Raptor 1 mas ele também é o cosmogonês então assim ele destrói e renova esse mundo tanto que ele é um fenômeno anual tanto que o ano novo é exatamente isso a gente tem que pensar aqui que nós estamos estudando um povo que tem uma concepção cíclica de tempo tá basicamente a gente teria ao longo da história três grandes tipos de concepções temporais você tem um posto que tem uma concepção cíclica ou seja as coisas vão se repetindo num eterno mito do eterno retorno em celiagem em greve essas coisas assim como tem um ritmo natural ligado ao campo quando você tem por exemplo um povo igual o Caldeu que passa a ter um profeta com a parousia a história ela passa a ter um começo e um fim você tem uma vinda e você vai ter um fim e o último quando ela vai ter um chegado e você tem uma concepção elipsoide que é basicamente o que vai acontecer por exemplo no povo medieval são pessoas que são basicamente ligadas aos ritmos do tempo no seu dia a dia mas estão direcionadas ao final então é como se a história fosse indo em constantes elipses repetindo a cada ano como um fim único isso aqui é um posto de concepção temporal cíclica então pra eles as funções religiosas elas estão literalmente destruindo e renovando o mundo cada novo ano é um novo mundo não é uma grande inovação fala desculpa não tem em outros povos mas a gente chama de literatura sapiencial de wisdom literature em inglês o sistema vem a divisão que dei ela vem do inglês e a gente chama de literatura sapiencial porque é um povo pré-filosofia não necessariamente porque os pré-socráticos eles já estão ali num limbo entre a mitogênese e a filosofia não tem isso aqui na região da metropolitana porque isso vai continuar sendo literatura sapiencial o tempo todo você não tem um lugar que te leva a separar aquilo para alguma outra coisa então por isso que a gente chama aqui de literatura sapiencial e o termo de literatura sapiencial é exatamente porque ela tem uma ligação que é ao mesmo tempo mundana e não mundana então assim é uma ligação que é ao mesmo tempo das coisas do seu dia a dia e do devir do além e da metafísica ela tem um teor metafísico tão forte que ela tem que ela tem também função religiosa ela tem uma função que a gente chama nessa região de melamítica o que é o melamú deixa eu explicar tem um termo que é muito comum nessa região que é o melamú melamú é uma palavra em em arcádio na verdade é a palavra é a palavra em arcádio do babilônico médio que ela significa o pavor e a atração que você sente pelo metafísico pelas coisas que você não consegue necessariamente ver então é melamú l-e-l-a-n-m-u melamú então assim a questão do melamú é muito importante para esse povo a literatura sapiencial é uma literatura que gera melamú então assim a literatura que tem uma vertente metafísica muito forte mas que também trata de coisas físicas e tangenciais ao dia a dia então assim é a literatura de sabedoria é o mais próximo que a gente tem de filosofia antes de filosofia se você pega parmênides por exemplo você vai ter várias coisas de parmênides você vai poder entre aspas um grego poderia usar no seu dia a dia para se orientar em uma forma capital e você tem coisas que são simplesmente viagens metafísicas malucas então assim é mais ou menos por aí que nós estamos caminhando eu acho que ela parte um pouco do pressuposto de intertextualidade que pega determinadas formas de literatura e agrega numa forma só para que isso seja explorado nesse contexto metafísico que você está discutindo a gente tem que entender dentro de fenomenologia religiosa que esse povo a gente está falando de homos religiosos a gente está falando de um povo em que eles são eles não não existe questionamento nenhum por parte desse povo da veracidade de tudo que é mitológico de tudo que é cosmológico a gente fala que isso são mitos cosmogônicos deles eles viam isso como a sua história então você tem que pensar que quando eu falava inclusive esses livros tinham função ritual o Enuma Elis que é o livro que fala como que os deuses primeiramente se reuniram e como que eles se criaram bom e tudo mais ele era lido uma vez duas vezes por ano durante o festival de ano novo então toda vez que o ano ia começar de novo que a sociedade ia começar de novo eles voltavam na sua história e eles consideravam isso como histórico você não tem um questionamento de ah esses deuses existiram esses deuses não existiram você entendeu isso era uma questão histórica não não tanto que é igual eu te falei com o negócio da receita a receita para dor de dente ela tem um fundo que é completamente científico literalmente aquela raiz aplicada naquele lugar várias vezes ela tem um princípio ativo qualquer que funcione a placar dor da criança só que você não simplesmente coloca a raiz você coloca a raiz fazendo uma encantação usando uma máscara essa máscara tem uma distinção ritual entendeu? então assim não tem essa separação pode passar aí para mim? aqui eu ia falar um pouco do Huala Rumbaba porque o Huala Rumbaba ele é uma presença muito constante e eu acho ele fascinante porque ele permeia todo o ciclo de Gilgamesh desde a época de Gilgamesh na Suméria e ele vai até depois foi achado mais ou menos há quatro anos atrás uma tabuinha que ela traz um episódio muito importante que a gente não tinha do Coena de Gilgamesh que é o episódio da entrada na floresta de Cedros se alguém aqui já teve a oportunidade de ler em um determinado momento eles decidem fazer uma viagem até a floresta de Cedros e quando eles chegam nessa floresta de Cedros você tinha um buraco gigantesco no livro e você só tinha depois eles encontrando com Rumbaba que era o espírito o demônio o ser metafísico que tomava conta daquela floresta enfrentando eles e matando Rumbaba para voltar com o Cedro é exatamente essa morte de Rumbaba que é quase que a Ribres dele que não tinha necessidade nenhuma de matar Rumbaba eles foram admonestados pelos dois para não matar Rumbaba que depois vai causar a morte de Enquilo que por sua vez vai causar toda a questão dramática de Gilgamesh entrando em contato com a sua própria morte tentando buscar uma resposta da sua própria morte a gente não tinha isso como que isso foi achar? um belo dia apareceu um mercador no museu da Turquia e falou estava eu no meio do mato procurando coisas da antiguidade quando eu achei essa tabuinha aqui me parece muito velha gostaria de vendê-la nessa época tinha um cara que estava fazendo o doutorado dele que era da Universidade Leipzig que estava lá nesse museu fazendo umas pesquisas que ele lia muito bem o Acárdio e ele falou não, faz o seguinte me dá três dias para a gente pelo menos ler e ver do que diabo se trata para a gente te falar se a gente compra ou não e beleza na hora que eles ler eles descobriram que era o pedaço perdido da entrada da floresta de ceros que basicamente foi uma revolução dentro do poema uma coisa maravilhosa um achado gigantesco viraram para o cara e falaram assim então, a gente ler não é tão bom não mas a gente quer comprar quanto você lende? aí o cara falou assim não, vou pedir um preço muito caro porque isso me parece muito bom eu quero 100 dólares e foi comprado pela barganha de 100 dólares esse pedaço que não tem como você colocar um preço da história da humanidade e o que acontece é o seguinte na versão original no signo sumé Rumbaba que na época ainda era Fuala ele era um guerreiro e não necessariamente ele era em Deus em ser metafísico em Gua não era nada disso era um grande guerreiro que protegia quando você caminha mais um pouco você chega lá no século XVIII no reino abismo viu ele já virou de ser mitológico que foi criado pelos deuses para proteger a floresta de ser nessa versão do século XVIII você tem uma conversa entre Rumbaba e Enkido que dá a entender que Enkido conhecia Rumbaba de antes porque quando Rumbaba vai matar Enkido junto com Gilgames Rumbaba fala porra Enkido você está me traindo eu que já te conheço de tanto tempo e só fala isso para aquelas pessoas que estão inseridas naquele ciclo é óbvio que você cresce indo em um trancamento de feira indo de uma cidade para outra ouvindo seus pais seus tios seus avós os primos dos seus primos contando as histórias você está inserido dentro de um mundo literário você conhece quem que é Enkido você conhece quem que é Rumbaba você sabe de onde ele se conheceu para nós não a gente sabia que possivelmente ele se conheceu e a gente tinha a menor ideia de onde aí acharam essa tabuinha e aí qual que é a história do Rumbaba o Rumbaba ele nessa tabuinha ele é um um ser de criação não humana ele é um Deus um espírito protetor varia muito é difícil denominar isso na nossa língua mas ele ele seria como um ser deus e ele foi criado e ele era o rei da floresta de céus o Enkido ele foi criado nos montes tanto que o Enkido quando eles criam Xangau o Enkido eles falavam você não tem mãe sua mãe é a terra porque ele literalmente foi criado nos montes o Enkido foi arremessado dos céus nas estepes Enkido quando foi arremessado nos céus nas estepes ele caminhou até a floresta de Cedos quando ele era novo e quem o recebeu quando ele era novo ele tinha uma relação com o Enkido depois ele sai da terra da floresta de Cedos para resolver qualquer merda possível na floresta na estepe e aí nas estepes ele vai até a terra da cidade de Gilgante e aí começa o polo dele com o Gilgante então assim essa é a ligação de um com o outro e qual que é o mais legal disso tudo é que este com o Baba que é representado nessa taba e essa taba é mais ou menos do século XII ou XI da versão mais nova do poema ele é representado literalmente como seria a nobreza de todos os outros países vizinhos da região então assim basicamente é uma representação que os babilônios fariam dos outros reis então ele tinha uma corte as roupas eram super diferentes a música era diferente a corte dele era uma corte de macacos e plantas que dançavam em volta dele era uma coisa super nababesca e assim e a impressão que dá é que ele vive em tanto luxo e estupor e que ele estava tirando o acesso a floresta de cedo pensando tanto que o cedo e a madeira era necessária para aquele povo e que na verdade existia toda uma justificativa de matá-lo e assaltar a sua floresta que era essa justificativa comercial da necessidade da madeira isso é escrito mais ou menos numa época em que a gente teve uma guerra na região por causa da floresta de cedo no Líbano e era uma justificativa política então você vê como a literatura e a política caminhando juntas o tempo todo eu acho esse episódio muito fascinante é, pode passar para frente para mim gente, deixa eu te falar eu vou deixar um pouco aberto para perguntas já são três horas eu daqui a pouco tenho que estar no aeroporto eu vou passar para frente para a iconografia só para vocês terem assim, está horrível de ver mas quem quiser depois vai ali dar uma olhada ou se deixar a lista com e-mail manda a apresentação se alguém tiver interesse só para vocês verem um pouco a iconografia da época a iconografia ela tinha literalmente a função do Belamut de causar esse espanto perante a a questão religiosa e ela tinha a função apotropaica alguém já estudou apotropia alguém sabe o que é a função apotropaica vem de apotropen do grego que é afastar o grego então a ideia da função apotropaica é você usar algo que afaste maus espíritos e mal-olhados então a cabeça de rumbaba decepada por gigambi e chiquinho virou nessa sociedade um patuá para te proteger de maus espíritos e de problemas em viagens então aqui quando começam as representações você vai ver as representações desde pedra madeira lasca de madeira até lápis lazuli que era tipo muito mais caro na época que o diamante seria hoje então assim basicamente toda e qualquer clivagem social daquela sociedade usava essa figura como a função apotropaica então você vê que é uma coisa que começa lá na Suméria e aqui você tem achados que são do século VII você tem achado aqui que foi achado num túmulo a 50 quilômetros de Atenas tá de uma cabeça de Itumbaba de a função autotropada só pra ter uma noção de como que essas culturas se perneem né um dia mais pra frente com o tempo eu falo de influência na tragédia de Itumbaba a distância física material de Zé e uns 3 mil longos de onde o centro da Mesopotâmia de 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 adoração a Rumbaba até a Elad dá uns mil e seiscentos mil e setecentos quilômetros da pontinha da Mesopotâmia até aqui aí dá mais mas assim dá mais que os homens dá quase mais isso surgiu por um túmulo de um soldado tá que foi um soldado isso foi no século VII foi um soldado que foi que estava lutando uma guerra lá tá de algum dos povos medas e que foi enterrado lá e aí ele teve no seu enterro tá a iconografia local tanto que tá o túmulo dele é escrito em em assim e tem e tem a iconografia de Lumbaba pode passar as fotinhos aí tá vendo aqui ó esse aqui é de terracota aquele último era de pedra pode passar esse aqui é feito de concha esse aqui é feito de lápis lazuli porque e qual que é a ideia da cabeça do Kumbaba Kumbaba na Suméria ele ainda era um homem na Cádio na literatura toda da região não e no momento em que ele é morto a traição fica configurada e a face dele se congela na última face do raio que ele recebe tá eles tinham algumas armas que eram mágicas que eram com o óbvio dos teus uma dessas armas é um raio que vai na cara dele e a cara dele trava monstruosa e ele foi usado depois com essa função apotropática tá e a questão da fundamentalidade é exatamente ele aparece de frente pra que ele pudesse tá vendo tudo ao mesmo tempo então ele vai funcionar com uma proteção total do local ele também era usado em templos passa mais um pouco eu acho que eu separei um exemplo de templos ele era usado em estelas ele era usado em templos aqui ó isso aqui é uma placa de terracota em Nipur isso aqui é bem pesado apesar de com as duas paneladas uma coisa assim um pedação pode ir passando aí você tem várias dela pode continuar passando algumas já são bem mais bem detalhadas como dá pra ver e outra coisa que ele era usado era usado em rarospexia então ele era usado pra ver auspícios quando amava o animal você matava o animal e da forma que caíssem os miúdos desse animal você lia naqueles miúdos aqueles usavam a máscara de um bar teoricamente de acordo com o livro de implantação que a gente tem do século X ela é imbebida de um material que era um sinógeno o cara entrava num trânsito tinha aquela máscara alguém matava o animal e ele ia ler as suas entranhas quando ela estava ali no chão eles faziam isso pra várias coisas eles faziam isso pra saber de uma guerra eles faziam isso pra saber de um acidente de uma criança então assim e um bar era um sinal diferente pra cada coisa então por exemplo assim se o rei perguntava isso pro final do ano e o Haruspesi ele visse nas entranhas a figura de um bar significava que ele ia ser vencedor na guerra em conversação se fosse alguém perguntando sobre uma criança que ia nascer aquela criança ia nascer com uma deformidade horrível então assim pra cada coisa ele tinha uma função é aqui eu falei no melamui da função luminosa isso é um ortostato é esse aqui é interessante tá no Teolarimá cara isso é muito massivo e pesado e conseguir fazer isso é muito difícil o ortostato ele é feito em alabastro mas assim ele não foi tirado o bloco pela braça levado com o gabaritinho e feito não o cara chegou aonde tinha e fez na mão ali isso é um trabalho que deve ter durado algumas dezenas de anos por algumas dezenas de pessoas tá então assim é um trabalho que não foi se fazer esse aqui é de basalto que é de rocha vulcânica que é muito comum na região gente basicamente esse final é só em cronográfico eu tô muito em cima da hora vocês vão me perdoar agradecer de novo a vocês todos pela presença veio um rio de gente eu não imaginei com a ruta da nosopotâmia são grandes fico muito feliz em saber que é e tô aberto a perguntas alguém tem alguma pergunta pode ser de qualquer coisa que eu gente vocês falassem ah João eu gosto muito do você no twitter valeu e no caso assuntas que eu realmente encontro outra encontra ele encontra aquela coisa eu tô dando spoiler de um livro que foi escrito há 4 mil anos então eu me sinto mais à vontade de dar o spoiler então assim spoiler alert quem quiser ler o livro tampou o vidinho mas sim ele encontra e ele não consegue se tornar imortal tá e ele volta no final da viagem dele ele consegue se encontrar com o Atrahaz com o super sábio mas ele não consegue alcançar a imortalidade que é isso que ele queria e é exatamente essa a função paideútica do livro pra aquela sociedade é mostrar que mesmo o Gilgamesh morre você tem como voltar algo que é mais fácil o evento vai estar lá A-T-R-A-H-A-S-S Atrahaz desculpa eu não vi quem levantou primeiro quem levantou primeiro você falou um pouco sobre a sociedade sobre o papel dessas mulheres sacerdotisas sobre os homens mas qual é o papel da mulher comum o papel assim o papel da mulher comum a gente tem muito residualmente a gente tem o papel de grandes mulheres da sociedade que é uma sociedade que tem muito pouca literatura sobre as pessoas comuns da sociedade até porque eram muito poucas pessoas alfabetizadas nessa sociedade agora o que os resquícios materiais nos levam a crer é que a função apesar de ser especificada era muito mais próxima às funções que um homem faria você não tem uma secção tão grande da mulher tanto que todo um etos comportamental e guerreiro é criado com base em Inanda barra Ishtar que é uma deusa mulher então assim você tinha várias mulheres no poder era comum você ter rainhas e imperador tinha comandantes de mulheres as mulheres participavam do exército as mulheres participavam ativamente das funções de culto e cerimonial e você tem a formação do etos guerreiro na Suméria muito influenciada por Inanda que é uma deusa feminina mas assim é óbvio que tipo assim às vezes a gente fala dá uma impressão que eu estou falando que vai ser uma sociedade ideal onde os papéis são que suplementem pedidos e tal é óbvio que você tem várias coisas daquela sociedade também que são algumas vezes analgias anotas e outras são muito diferentes mas como uma coisa comum existe uma proximidade muito maior porque não tinha uma pecha tão grande você não tem interdições rituais você não tem problemas ligados necessariamente ao sexo feminino você não tem uma cosmogênese que culpa tudo o que aconteceu na humanidade a mulher então isso facilita o furo a figura da mulher na sociedade então ela tinha uma liberdade consideravelmente maior do que as outras sociedades teriam e por exemplo ao contrário de uma Atenas elas não eram necessariamente cidadãs de segunda classe antes pelo contrário as mulheres que trabalhavam no culto elas eram tidas como as principais mulheres daquela sociedade até porque elas tinham uma função muito importante que é uma função reprodutiva você tem que pensar que é uma sociedade de alta mortalidade que está sempre em guerra e que depende do campo para comer então assim tem uma importância muito grande das ruas femininas na sociedade como é que se deu como é que se dava essa relação nesses povos com relação a natureza e se ferrou e se transformou então era uma relação predatória até certos pontos assim a natureza era vista como algo a ser modificado conquistado do mal só como era a maioria a questão na Suméria você ainda está numa época de transição muito mais próxima do pastoreio coletivo onde você tem a necessidade de reafirmar a figura cidadina sobre a figura do homem que vivia na estepe então no ciclo de Bilgames o Enkido ele não é um homem da estepe o Enkido ele é um palaciano ele é um homem da corte o Bilgames Sumérico quando ele vai combater outros reis muitas vezes ele usa de subterfúgios ele engana ele é um cara que tem uma inteligência uma perspicácia que é uma questão muito mais ligada a uma questão cidadina e palaciana do que vai ser depois quando a gente tem a figura de Enkido a gente tem quase que uma revalorização da força da estepe você tem meio que tipo assim num primeiro momento de transição eu dou uma valia muito grande de pré-questão cidadina contra a questão da vida mas menos evoluída para aquelas pessoas que estão escrevendo na estepe e nesse segundo momento o Enkido ele tem uma importância muito grande naquilo agora você tem que entender que ele só passa a ter essa importância e só passa a se tornar o par de Bilgames a partir do momento que ele é civilizado então você ainda vê que quem escreve isso é quem está na cidade a gente tem que pensar quem está escrevendo isso então por exemplo assim essa versão do Bilgames que é a versão clássica ela é feita por um escriba chamado Simlec Unini cuja família dele era uma família de escribas há quatro séculos você tem traços materiais dessa família de escribas ele quando ele está escrevendo isso ele está escrevendo sentado no palácio ele é um homem de alta erudição ele teve acesso a todos esses livros ele está escrevendo algo para ficar na história ele tem um intuito político envolvido naquilo ele está envolvido nas intrigas placianas ele está envolvido nas guerras que aquele povo está tramitando e quando ele fala da importância do homem da estepe desde que civilizado ele está falando para aqueles habitantes que também estão ali na estepe que vão eventualmente ouvir esse livro que isso vai ser livro ritualisticamente nos festivais todo mundo vai para dentro da cidade então mesmo se eu morasse nas estepes nas regiões indômitas em volta da cidade em alguns momentos rituais eu iria para dentro da cidade como é que a cidade funcionava a cidade era basicamente dividida em três você tinha um terço da cidade sendo literalmente ocupada por casas onde as pessoas moravam você tinha um terço da cidade murado onde você tinha produção de adoro produção das coisas necessárias para aquela cidade você tinha um terço da cidade que seria quase que uma zoninha rural da cidade que você teria um pedaço da estepe ali dentro você tinha um pessoal que morava para fora do muro o Enquido aparece para os pessoal que mora para fora do muro e ele passa a deixar de ser uma ameaça constante passa a ser um auxílio a partir do momento que ele é civilizado e entra para dentro do muro então você tem que pensar na função que ele está como interante daquela sociedade para além disso a questão da floresta de cedo é uma questão muito interessante porque é muito dúbio é aberto a uma interpretação muito dupla porque eles são punidos por destruir o cedro gigante da floresta de cedo mas ao mesmo tempo eles precisam de se apropriar dos cedros da floresta de cedo para fazer as coisas que eles precisam então por exemplo a comunicação no templo que levava aos deuses omitir uma porta os sacerdotes falavam com uma porta essa porta ela era normalmente construída de uma árvore gigante eu não construo uma porta de uma árvore gigante sem derrubar a árvore gigante ao mesmo tempo eu estou sendo punido pelos deuses que tinham um guardião da floresta por ter derrubado a árvore gigante quando você pega as partes que a gente ainda não tem tradução 90% delas são botânicas a gente tem certeza que eles estão se referindo a questões botânicas então a questão botânica é muito importante para eles boa parte do livro que a gente ainda não tem tradução das palavras em acadio é tipo assim o cara está perto de uma floresta ele fala além da árvore Scrubbles eu vi a árvore Xindinunga e também a flor a Bituzu e também a árvore não sei o que e também o mato não sei o que então assim eles tem uma preocupação cada uma delas tem um nome eles sabem que elas são eles sabem o que elas precisam eles precisam daquilo para a sua medicina então assim é uma relação meio dúbia agora eles não tem problema nenhum em se utilizar daquilo só que às vezes a utilização daquilo é intérdita e acaba realizando trazendo alguma punção você falou que você tinha uma segunda pergunta eu respondi a essa pergunta cara não é difícil de fazer tem uma menina que fez a tese de doutorado dela sobre Rumbaba é da Universidade de Nova York ela coletou literalmente toda a iconografia já feita por Rumbaba que sobrou na humanidade é uma tese de mais ou menos umas 380 páginas e deve ter umas 200 páginas só de iconografia sobre Rumbaba essa menina ela é designer é designer gráfica eu não sei como que ela foi parar em isso mas ela aprendeu a casa ela fez tradução e tal e ela defendeu a tese de doutorado dela sobre isso e eu sei que ela faz reproduções dessas coisas então assim provavelmente ela vende vocês estão tendo matéria de antiguidade oriental aqui agora ah tá por isso e aí a gente tem com vontade que a gente começa voltando e a gente tem esses pensas e não vale e sim mesmo e aí depois quando você montar esse pensamento pode ser contado com vontade pode com vontade e qual é o que que você faz na história deles e se você tem que ela não é que isso é antes qual é a justificativa que ela tinha a justificativa que não é que a pior é muito simples não eu tô sendo muito cruel e até os indignantes eu vou fazer de uma forma mais correta a justificativa é que inseridos num contexto de uma vivência oral aonde essas histórias eram passadas oralmente de povo a povo numa sociedade onde a esmagadora maioria das pessoas não era letrada essas histórias foram sobrevivendo durante séculos e séculos e séculos em cada entroncamento de feira em cada caravana que ia de uma cidade para outra e isso perpassa aquele etos todo daquela região então você tem motos comuns que são típicos de uma região isso é a justificativa de isso continuar a gente que estuda isso acredita que o Pentateuco tem muito de suas histórias baseadas em Chupac no Acaraz no Edomerevich mas isso não é necessariamente uma coisa assim sete rabinos judeus malignos se trancaram num lugar e falaram qual história que nós vamos copiar para tirar esses vagabundos da história é uma questão de oralidade principalmente isso realmente perpassa e é comum e além disso a gente tem que pensar que são todas línguas do ramo semítico tá então assim o nome ser um diminutivo é só mais um traço que mostra que aquele povo está todo emiscuído num mesmo um caldeirão no caldeirão vai sobre o Zigguráfio o Pentateuco no andar mais alto é mais próximo do céu é o portal do céu quem habita lá é visto como um deus por ser um ancião ou é realmente a questão é a seguinte na verdade você tinha um sacerdote que habitava o Zigguráfio mas no último andar tecnicamente ninguém habitava o Zigguráfio quem habitava o Zigguráfio era o próprio deus o deus morava na cidade e quando as pessoas falavam o deus mora na cidade não é uma questão tipo assim ah ele mora porque ele mora no meu coração não acredito não ele mora ele mora ali e ele está atrás daquela porta só que só quem pode abrir a porta é o grande sacerdote a porta fica fechada e eu acredito que ele está entendeu então assim no último andar você tinha essa porta de comunicação e só quem poderia entrar ali era o alto sacerdote em função espiritual então assim em tese quem mora ali é o próprio deus ali era a casa de deus mesmo fisicamente os deuses eram deuses da cidade sabe então tipo assim o templo de Inanna o templo de Ista em tal lugar Ista mora ali você precisa de mandar uma carta para Ista é para lá assim mesmo eles é um termo muito grande mas assim sim eles tinham como mensurar algumas trocas mas assim eles tinham notações aí já entra na área de história econômica deles que é você me desculpa tem um professor da USP que é maravilhoso sobre isso dedicou a vida dele a trabalhar com casamento transmissão de imóvel e esse tipo de coisa ele poderia te falar isso de cima e embaixo eu realmente não posso eu sou muito ignorante da área o que eu posso te falar é eles tinham notações contábeis eles tinham notações jurídicas então você tem leis de estinonas tem várias leis aonde eles tinham definido como que isso como que essas relações iam acontecer eles tinham cortes que podiam intermediar essas relações se tivesse algum problema eles tinham notado eles tinham contador eles tinham tipo assim alguém era o contador daquele povo você tinha escribas que faziam a contadoria daquelas coisas então assim eles anotavam você tem livros e livros de anotações tipo assim no celeiro real temos nesse ano x mil tamas não sei quantos quilos disso então assim você tem tá e assim agora tipo assim eles tinham um sistema financeiro igual o nosso não necessariamente mas eles tinham como intermediar as trocas sem necessariamente ter que falar puta que pariu quantos cabritos vale a tua tâmara sim sim não tipo assim você está falando assim se tinham prostitutos masculinos que faziam isso sim você tinha você tinha você tinha prostitutos acessórios que faziam eles não necessariamente eram eles não necessariamente performavam a mesma função social da mulher a ideia é que a mulher já ao ter a a semente no seu ventre ela já tinha ela já nascia com essa capacidade de civilizar tá então assim você não tinha necessariamente que ter tipo o go go boy que civilizasse a mulher para que aquela pessoa via civilizasse o homem e assim em diante tá então normalmente a prostituição ritual era feminina mas não necessariamente feita só por mulheres tá então assim nós temos que pensar que é uma sociedade que não tem as amarras e os preconceitos que nós temos então existiam também homens que trabalham que eram sacerdotes dessas mesmas casas provavelmente faziam as mesmas coisas eu nunca parei para estudar sexualidade nesse ponto de ir atrás de todos os relatos para saber pormenorizadamente não é a minha área tá mas existem relatos de que você tem sacerdotes masculinos performando as mesmas funções tá não necessariamente com mulheres também entendeu eles podiam ser sacerdotes homens fazendo esses hits com outros homens ó do pra português tem uma tradução em português de Portugal que é muito boa Jacinto tá terminando a tradução dele que é maravilhosa só que ainda tá no pré ele publicou boa parte da tradução dele no site do filho então se você procurar pelo Jacinto se você colocar Jacinto Gilgamesh no Google você vai achar boa parte dessa tradução a tradução dele é maravilhosa pra português de Portugal você tem uma tradução boa a melhor edição crítica de todas ela é em inglês eu vou pedir o seguinte gente mais fácil meu Twitter é aberto me mandem menções no Twitter arroba assim disse o João pergunta pro Pedro ele passa pras pessoas que aí vocês me mandam ou se não assim disse o João arroba gmail.com que aí eu te mando a versão que é mais fácil tá mas a edição crítica mais famosa ela é em inglês tem uma voz em alemão e tem outra em francês mas são mais antigos Pedro Pablo é o Pedro Pablo o cisco nosso querido você tinha uma testemunha desculpa é só não 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 gente mais alguma coisa bom nesse caso eu vou pedir licença porque eu tenho que correr pra contigo então gente muito obrigado pela presença e aí